É Natal Para um mundo melhor É preciso acreditar no amor Na palavra de Deus Sua herança que ele nos deixou É preciso haver quem pregue É preciso haver quem ouça Para levar o evangelho A atingir os corações Eu e minha casa Serviremos a Deus Eu e minha casa Serviremos a ti Senhor Eu e minha casa Serviremos a Deus A ti Senhor Jesus Que maravilha Estamos reunidos mais uma vez Em família É a novena de Natal Que chega a sua casa O seu ambiente de trabalho Através da Rádio Catedral FM E da Web TV Redentor Hoje nós queremos meditar sobre a realidade da família Neste quinto encontro Família Escola de caridade E bondade E hoje nós temos aqui Participando conosco Uma família que foi responsável Por grandes tarefas Junto à Jornada Mundial da Juventude Principalmente se colocando à disposição Para serem a família propaganda Família Hospedeira Aqui nós temos a Neite Junto com seu esposo Jorge Augusto Da mesma forma sua filha Camila E Jorge Augusto Família reunida Para fazer a novena de Natal Conosco Por isso Deus nos reúne em seu amor Ele nos torna família Ele abençoa e protege nossas famílias Ele abençoa e protege todas as famílias Senhor Deus eterno e Todo-Poderoso Ouve as preces que fazemos por todas as famílias Não podemos viver o Natal se não for em família A família encontra seu sentido no Natal Quando estamos em família Compreendemos melhor o sentido do Natal Por isso Pedimos Senhor Protege e abençoa as famílias Olha com carinho para as famílias em dificuldade Protege as famílias que sofrem ameaças Fortalece as famílias jovens Cura os desentendimentos e as mágoas Purifica os sentimentos e os desejos Revigora os que estão descrentes E ajuda-nos a trabalhar hoje e sempre Por todas as famílias Amém Eu queria saber hoje da família que participa conosco Nesta novena Que momento foi marcante para vocês Durante a Jornada Mundial da Juventude Com a família hospedeira Uma das grandes alegrias daquele momento da jornada Foi poder falar a linguagem do amor Com pessoas de outras línguas em nossa casa Nós recebemos três panameias E nenhum de nós fala espanhol Então foi gratificante perceber como Jesus se faz presente na vida das pessoas Desde que a gente fale a língua do amor Que o acolha verdadeiramente Como é a proposta dessa novena De nós abrirmos o coração para que Jesus chegue Seja acolhido por cada uma das famílias brasileiras Neste momento E você Camila É a filha mais velha Dezenove anos Estudante de jornalismo na PUC Como é que foi receber pessoas De outros países em sua residência Como você estabeleceu de fato Esse vínculo de amizade com essas pessoas Na verdade foi bom ver que a fé católica Ela está fora de limites Ter jovens tão próximos da nossa idade Que tem a mesma fé que a gente Isso é muito bom E até bom até para ter uma esperança Às vezes a gente acha que a igreja está só na nossa paróquia Mas a gente vê o quão grande ela é E o quão extensa ela pode ficar E ter jovens de outro lugar De um país que eu não tinha nem muito conhecimento Que era o Panamá Foi uma coisa muito diferente Uma experiência muito boa E a gente vê que a fé que a gente tem Ela pode alcançar muitos limites E tirar muitas barreiras também Muito bem Fazemos uma oração Senhor Jesus Tu que és família com o Pai e o Espírito Abençoa nossas famílias Abençoa todas as famílias do mundo Abençoa os que incansavelmente trabalham Em prol da família Fica conosco Jesus Ajuda-nos a fazer com que todas as famílias Se tornem as primeiras escolas de amor Fraternidade Acolhimento e compreensão Que em todas as famílias Que em todas as famílias não falte A paz Que em todas as famílias Não faltem A paz O alimento O teto O trabalho A reconciliação A ternura A esperança E a fé Ensina a tua igreja Novo povo de Deus Família dos que te acolhem A proclamar por palavras e atos Que o Deus família Nos quer família Hoje e sempre Amém Jorge E as palavras do Papa Francisco O que você destaca para nós? Frente ao desânimo Que poderia aparecer na vida Em quem trabalha na evangelização Ou em quem se esforça Por viver a fé Como pai e mãe da família Quero dizer com força Tenham sempre no coração Esta certeza Deus caminha a seu lado Nunca lhes deixa desamparados Nunca percamos a esperança Nunca deixemos que ela se apague Em nossos corações O dragão, o mal Faz-se sempre na nossa história Mas ele não é o mais forte Deus é o mais forte E Deus é a nossa esperança Que palavras maravilhosas Do Papa Francisco Palavras de esperança De ânimo E de conforto Que as nossas famílias Sejam abençoadas E marcadas Por essa presença Do Jesus De Jesus Que nos acolhe a todos Neste Santo Natal Continuemos a nossa preparação E amanhã teremos um Outro grande Precioso encontro Junto a pastoral Da pessoa com deficiência Continuemos Acompanhemos juntos Cada dia A novena de Natal em família Vamos nesse momento Terminar a nossa novena Cantando aquela bela Canção do Padre Zezinho Abençoa Senhor As famílias amém Abençoa Senhor As famílias amém Abençoa Senhor A minha também Abençoa Senhor Abençoa Senhor As famílias amém Abençoa Senhor A minha também Abençoa Senhor Abençoa Senhor Abençoa Senhor Abençoa Senhor